Oi gente, aqui é o pastor Cláudio Duarte, eu gostaria de contar uma história pra você. Saí com três amigos e um policial nos parou e disse, qual o nome dos quatro elementos? Eu disse, terra, fogo, água e ar. Rimos muito e agora estamos aqui na delegacia, precisando de um advogado. Nos ajude, por favor. Que Deus te abençoe, graças e paz.